Este curso tem como objetivo explorar alguns aspectos sobre a produção de vídeo, com vista a concretizar um projeto enquadrado na atividade do CRTIC. O curso destina-se à comunidade do CRTIC e eventuais convidados com conhecimentos na área da produção de vídeo que o CRTIC pretendam envolver nas respectivas equipas. O curso seguirá uma metodologia de projeto de autoaprendizagem e aprendizagem entre pares, totalmente assíncrono, na plataforma Moodle da DGE. Foram selecionados vários recursos na internet, em particular vídeos de cursos nesta área, de várias instituições e entidades, materiais brasileiros e outros em língua inglesa. Os recursos foram alinhados em tópicos, que decorrerão ao longo de cerca de 5 meses, durante os quais serão propostas atividades com vista a um produto final. Pretende-se assim que cada CRTIC produza um vídeo, partindo de uma ideia contextualizada na sua atividade. Para estruturar o trabalho, cada CRTIC construirá o seu e-portfólio para registro das suas reflexões e etapas de trabalho. O curso iniciar-se-á com a discussão de ideias para o vídeo a produzir, seguindo-se o desenvolvimento do guião do vídeo, com a filmagem de escenas, enquadramentos, planos, luz, iluminação e som, edição em software livre e legendagem. E, finalmente, o upload, o carregamento na internet. Nas primeiras duas semanas, poderão explorar o guião do curso, para ficarem com uma visão geral do que seguirá. O guião encontra-se estruturado na ferramenta de Google do Moodle. E, durante este período, deverão criar o e-portfólio, o e-estrutural, com base no guião. Serão também disponibilizados alguns recursos gerais. Grande parte dos recursos que iremos ver ao longo do curso estarão reunidos num Pinterest, que ficará disponível logo no início do curso. As duas semanas seguintes serão dedicadas à discussão da ideia para o vídeo. Essa discussão decorrerá no fórum. Decidida a ideia, nas quatro semanas seguintes, será construído o guião do vídeo, tão discriminado quanto possível, para facilitar o trabalho de filmagem e de edição. E, no desenvolvimento do guião, será experimentado o software livre. Iremos, então, experimentar o Celtex, que é um software livre, para a construção de storyboard. E podemos recuperar um outro software livre que já tínhamos visto anteriormente, o storyboard Pro. Indicaremos também uma semana para a exploração do equipamento para filmar. Iremos ver projetos de luz, reflectores, tripés, microfones, etc. Nas quatro semanas seguintes, iremos, então, fazer as filmagens e os preparativos. Teremos, neste tópico, uma série de vídeos exemplificando os planos, movimentos de câmara, determinadas regras de filmagem. Alguns vídeos são de cursos brasileiros, outros são de material em inglês. Recolhidas as imagens e o áudio, há que fazer a sua edição e dedicaremos mais cerca de um mês a esta tarefa. Para a edição, iremos utilizar o software livre Windows Movie Maker. Finalizada a etapa de edição e montagem do vídeo, iremos fazer a sua publicação na internet, no YouTube ou no outro canal alternativo, como o Vimeo. Dedicaremos mais duas semanas também à legendagem. À legendagem por razões de acessibilidade e poderemos também fazer a tradução, fazer uma legendagem em inglês para tornar o vídeo mais amplamente visionável. E, para fazer a legendagem, iremos utilizar o software livre Amara. A última semana terá como objetivo fazer um balanço do curso e uma análise crítica entre paras das respectivas produções.